Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aqui para fazermos um breve comentário aqui com relação a essa campanha que Fortaleza, Esporte Clube aqui do estado do Ceará vem fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro. A pedido de alguns amigos que torcem pelo Fortaleza, outros que torcem por outros times, mas do futebol cearense, enfim, quem é cearense torce pelo futebol cearense. Futebol cearense está indo muito bem, obrigado. O Valverde fez uma boa campanha na Série C e permaneceu na Série C. O Ceará está fazendo uma excelente campanha também, está entre os classificáveis, ou seja, praticamente com a sua classificação, com a sua permanência garantida para a Série A do próximo ano e o Fortaleza está entre os quatro primeiros colocados. Então as pessoas me perguntam, Afonso Machado, o que foi que houve com o Fortaleza que vinha fazendo uma campanha brilhante e de repente perdeu para o Atlético Goianiense por 3 tentos a zero e ontem, dia 6 de outubro, venceu a equipe do Fluminense lá no Maracanã por 2 tentos a zero, com gols de Benevenuti, do zagueiro do Fortaleza e o outro Tite. Dois gols de jogadas iniciadas através de escanteiros, dois belíssimos gols da equipe do Fortaleza. Bom, senhoras e senhores, nós, pelo que nós entendemos de futebol, nós que já comentamos durante muitos anos em algumas eleições de rádio, futebol, mas estamos afastados há bastante tempo, mas não deixamos de ser um torcedor e todo torcedor brasileiro, esse ditado é conhecido, entende um pouco de futebol. Então, no nosso entendimento que aconteceu com o Atlético Goianiense e Fortaleza, onde o Atlético Goianiense vai ser por 3 tentos a zero Fortaleza, vou ter que voltar para um jogo contra o Ceará. Ou seja, Ceará e Atlético Goianiense, jogo esse que nós tivemos a oportunidade de participar da transmissão do mesmo, como comentarista e também como repórter de pista pela equipe, Paulo Rodrigues, muito bem comandado pelo nosso grande Castelo Branco, que acontecem essas transmissões através da FM Fortaleza 87,9. Um abraço aí para o Castelo Branco, para toda a galera boa da equipe, e Paulo Rodrigues, equipe esportiva da FM Fortaleza 87,9, a princesinha da Barra. O que nós observamos no jogo entre Ceará e Atlético Goianiense, temos que falar nesse jogo para poder nos explicar os 3 a 0, a vitória do Atlético Goianiense sobre Fortaleza e agora a vitória do Fortaleza sobre o Fluminense. O que é que acontece? O time do Fortaleza é um time fenomenal. Do goleiro ao ponto esquerdo é um time de primeiro mundo, de primeira linha, que vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Se não for, digamos assim, a falta de sorte dos batedores de pênalti do Fortaleza, porque em duas partidas, no mínimo, o Fortaleza deixou de conquistar já no finalzinho a vitória, quando teve dois pênaltis, um em cada partida, ao seu favor, e seus batedores de pênalti não conseguiram concluir em gols os pênaltis, perderam os pênaltis, certo? Alguns dizem, não, o goleiro defendeu. Não, para mim não existe essa, de goleiro defender pênalti. Para o bom batedor de pênalti, o goleiro não pega, não pega mesmo. Eu joguei nessa posição de atacante, bati muito pênalti, e sei que pênalti é competência. Bateu no canto, rastei com força, não tem goleiro que pegue. Se não for isso, o Fortaleza talvez fosse o segundo ou o primeiro colocado, né, do campeonato da Série A. Não obstante, porém, o time de mora contra o Tuka, a vista entre os quadros. O que é que ocorre, senhoras e senhores? Nesse jogo, Ceará e Atlético-Oianiense, que nós participamos da transmissão, nós observamos justamente que o Atlético-Oianiense é um time que joga todo na retranca, todo na retranca, era 10, era o goleiro no gol, né, entre as traves lá, e mais 10 na defesa, entendeu? Aí o time do Ceará, o que foi que aconteceu, o treinador já não é mais o mesmo, não é do Ceará, mas quando esse jogo aconteceu, era o Guto Ferreira. Então o que foi que ele fez? Ele percebeu, o Guto Ferreira, o treinador do Ceará, que se fosse para cima do Atlético-Oianiense, que se fosse essa vontade, o desejo do treinador do Atlético-Oianiense, ele ia sair no contra-ataque e ia matar o Ceará. Foi o que o Ceará fez, ficou também, recuou também, ficou no campo dele, então ficou, não aconteceu o jogo, foi aquele jogo, ali uma bolinha no meio campo, caiu uma divididazinha, dois, três toques de bola, o bola retornava para a zaga ou para o goleiro. Então foi um jogo sem graça, um jogo sem grandes oportunidades de gol, apenas o Atlético-Oianiense teve uma grande oportunidade de gol nesse jogo e não soube aproveitar, então foi um dos jogos, tecnicamente falando, mais fracos que eu já vi em minha vida. Aí o que é que ocorre? Depois o Fortaleza que vinha vencendo todos os grandes clubes do Brasil, com raríssimas exceções, o que é que ocorre? Vai enfrentar o Atlético-Oianiense e perde por três tentas a zero. Como é que se explica isso? Muito fácil, foi um jogo atípico para o Fortaleza, um jogo diferente. Já começou o goleiro do Fortaleza fazendo um gol contra, um gol contra do goleiro Felipe Alves do Fortaleza, não é isso? E o que é que acontece? O Fortaleza faz um gol contra logo de início e o Atlético-Oianiense vai todo para a retranca como foi contra o Ceará. Só que o grande treinador do Fortaleza, o Juan Pablo, o argentino, ele foi para cima do Atlético, foi todo para cima. Ele fez justamente a vontade do treinador do Atlético e o Atlético saiu no contra-ataque e marcou mais dois gols. E o Fortaleza marcou dois gols que foram anulados. Então foi um jogo atípico, um gol contra o Fortaleza, dois gols anulados pelo VAR do Fortaleza e três gols, mais dois gols, porque foi contra o Fortaleza, né? Mais dois gols feitos pelo Atlético-Oianiense através do contra-ataque e fruto da estratégia montada por seu treinador que jogou todo na retranca e saiu nos contra-ataques e o Fortaleza foi para cima. Não soube fazer como o Ceará fez. Quando o Guto Feira comandou o Ceará na partida contra o Atlético-Oianiense o Atlético-Oianiense foi para a retranca e ele foi também. Se você não vem, meu amigo, eu também não vou. Então não teve jogo, não teve. Foi aquele jogo morno, aquele jogo sem nenhuma agressividade em termos de afensividade, né? De ataques. Nem de um time, nem de outro. Foi aquele jogo ali sem graça. Aqui é colar um toquezinho no meio-campo, depois a bola voltava para a defesa. Um ou dois chutes a gols e mais nada. Mas terminou 0x0. Então se o treinador do Fortaleza tivesse recuado o Fortaleza também, esperado o Atlético também no seu campo, ou o Atlético acabar se rindo, né? O Fortaleza poderia sair nos contra-ataques e marcar gols e obrigar o Atlético a ir para cima e fazer mais gols ainda, né? Mas como poderia também acontecer, como aconteceu com o Ceará. O Fortaleza recuava e o Atlético também já recuado. Ficaria um jogo sem, com aquele baixo nível técnico, sem muitas jogadas bonitas, sem muitos chutes a gols, sem gols, mas não perderia, entendeu? Mas o que é que acontece? Além do treinador do Fortaleza, o Juan Pablo, né? É, o Juan Pablo, né? O Juan Pablo e o Juan Pablo, a gente, né? Ter ido para cima do Atlético, ele teve essa infelicidade de tomar logo um gol contra de início, e a infelicidade de ter dois gols anulados do Fortaleza pelo VAR. Então, nós esperamos ter explicado a ele já o que foi que houve entre as equipes do Fortaleza e a equipe do Atlético Goianiense. No jogo do Fluminense ontem, o que aconteceu foi que o Fluminense, como time grande, o Fortaleza também é outro grande time, o Fluminense foi para cima do Fortaleza, o Fortaleza foi para cima do Fluminense, e quem levou mais sorte, quem foi mais competente, foi o Fortaleza em duas jogadas de escanteio, que não tem como ser anulados gols de escanteio, por quê? Porque não existe impedimento de escanteio, né? Então, o Fortaleza em duas jogadas de escanteio marcou dois gols, e o VAR não pôde anular, por quê? Porque não existe impedimento em gols de escanteio, em jogadas iniciadas em escanteio. Deu para compreender? Então, na nossa modesta opinião, o que aconteceu foi isso, o Fortaleza voltou a jogar o seu grande futebol, como vinha jogando durante todo o campeonato, diante da equipe do Fluminense, e em dois belíssimos escanteios, super bem batidos, em duas cabeçadas, né? Um do Benevenuti, Benevenuti em nome do zagueiro do Fortaleza, e do outro zagueiro, o Milo de Zagueiro, os dois que fazem a dupla de Zagueiro, Zagueiro Central e o Quarto Zagueiro, do Tite, né? O Fortaleza marcou dois gols no Fluminense, e o Fred, né? Deu uma cabeça, ou deu uma cabeçada fora do comum, em cima do goleiro Felipe Alves do Fortaleza, que teve a felicidade de fazer uma grande defesa, e se redimir do gol contra, que fez contra, no jogo contra o Atlético Goianiense. Portanto, parabéns aí à torcida do Fortaleza, nós lamentamos profundamente aquele incidente, né? Digamos assim, aquela jogada infeliz do Fred, em cima do meu campista do Fortaleza, de um jogador jovem do Fortaleza, né? Levou apenas um cartão amarelo, nós achamos que não pode ficar só por aí, aquela atitude do Fred foi altamente antiprofissional, no mais, o jogo foi uma maravilha, 2x0 do Fortaleza, de parabéns aí, toda a equipe tricolor de aço, toda a torcida do Fortaleza, e todos os cearenses em geral, porque torço pelo Ferroviário Atlético Clube, isso a gente também que está gravando esse vídeo, mas em se tratando de competições interestaduais ou internacionais, nós torcemos por todos os times do futebol cearense, sem exceção, porque não faz sentido nós deixarmos de torcer, torcermos por um time do nosso estado, da nossa cidade, para torcermos por um time da cidade, de outras cidades, de outros estados. Tá ok, galera? Temos que ser cearense, assim como o paulista torce pelo futebol paulista, o paulista, o carioca pelo carioca, o goiano pelo goiano, o maranhense pelo maranhense, o pernambucano pelo pernambucano, o cearense torce pelo futebol cearense. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu Sérgio Machado, valeu torcida tricolor, valeu torcida cearense, por mais um vídeo bacana, e por mais um comentário legal. Tchau, tchau pessoal. Pode encerrar, Sérgio Machado.